Bob, bom dia, meu amor. Bom filiado pra você, meu coraçãozinho. Bob, bom filiado. Deseja bom filiado pros inscritos no seu canal, Bob. Bob, somos 10K. Você tem noção disso? Mamãe, não tem noção, não? Não sei nem o que é isso. Não sei nem o que é isso, mamãe. Não sei, não. Não sei, não. A senhora não me ensinou. Mamãe te ensinou, não, meu amor. O que é 10K? Bob, 10K é 10 mil pessoas no seu canal. Mãe! Viu, gente? Ó, tá feliz. Deixa a mãe fazer carinho. Deixa a mãe fazer carinho. Ah, então tchau. Ah, você não quer deixar a mãe fazer carinho, você verboia. Ah, mamãe, a por quê? Eu quero ficar aqui, tá? Porque tá muito louco. Gente, vocês viram isso? Vocês viram isso? Que tempo bonito, gente. Olha o sol. Tá muito bonito o dia. Gente, mas ali tá do lado. Aqui tá um sol. E ali tá no lado. Como pode isso? Pode sim, gente. O tempo tá começando a mudar de novo. Mas aqui tá muito lindo. Olha o sol. Solzão, né? Bob, vem cá. Olha onde que ele tá, gente. Se embrinhou no meio do mato. Vem cá, meu amor. Se embrinhou. Tá nem aí pra mãe dele. Gente, curte, comenta, se inscreve no canal. Já somos 10k. Muito feliz. Muito feliz. Agora, rumo, ó. 20k. Conto com a ajuda de vocês pra tá compartilhando vídeo, comentando, se inscrevendo no canal. Gente, compartilha aí com o vizinho, com o amigo. Por favor. Compartilha pra gente chegar a 20k. Tá bom? Obrigada aí. Bom feriado pra vocês. Aproveita o dia. O dia tá bonito. O sol, tá? Ó, o sol, gente. Olha ali. Olha que lindo isso, gente. É encantada pro dia. Quinta-feira, ó. Quinta-feira muito bonita. Ali tem umas nuvens. Mas aqui, gente, ó. Vamos focar no sol? Vamos, vamos, vamos. Foca comigo. Foca comigo no sol. Dia lindo. Olha essas flores. Encantada. Então, conto com a ajuda de vocês pra gente fazer o canal crescer rapidinho. Bob, fazer o canal crescer rapidinho, gente. Conto com a ajuda de vocês. Como sempre, vocês sempre apoiando o canalzinho do Bob. Sempre escrevendo, comentando. Deixando a gente inteirado de tudo que está acontecendo. Ó, alguma coisa ele viu ali. Alguma coisa ele viu, alguma coisa ele viu. Alguma coisa ele viu. Já não tá vendo mais. Que parou, né? Já mudou o foco. Conto com a ajuda de vocês, tá? Um beijo. Um queijo. Um presunto. Pra vocês, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.